Neste vídeo eu vou te mostrar o jeito mais fácil de montar uma alça regulável. Bora misturar? Num dos vídeos de bolsa aqui do canal que tinha alça regulável, a minha amiguinha real oficial Consul deixou nos comentários uma sugestão de uma maneira diferente de montar a alça regulável, falando que era mais fácil. Tentei desvendar ali a explicação, achei super interessante e saí correndo testar. E sim, achei que era um jeito muito mais fácil. E aí vale a pena montar um vídeo só para isso. Além desse jeito mais fácil de montar a alça regulável, juntei um monte de dicas aí para a gente fazer aquela alça perfeita. E não esquece de deixar a sua dica para montar a alça regulável ou qualquer outro tipo de alça perfeita. Consul, muito obrigada pela sua dica, pela sua sugestão. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Bora lá ver então como montar essa alça regulável e quais são as dicas deste vídeo. Quando a gente vai fazer uma alça, tem que escolher a largura. Essa alça tem 3 centímetros de largura. A partir dessa largura, eu escolho as ferragens com a mesma medida. Não basta simplesmente comprar um mosquetão. Tem que ver o espaço interno onde vai passar a alça. Este tem 3 centímetros e este tem 2 centímetros. Fica feio passar uma alça de tamanho diferente. A alça de 3 centímetros fica toda amassada e dobrada nas pontas no mosquetão de 2 centímetros. Aqui sim, com a ferragem de tamanho certo. Então, como a alça tem 3 centímetros, eu preciso de 2 mosquetões e um regulador de alça de espaço interno de 3 centímetros. O engate, onde o mosquetão vai enganchar, não precisa ser do mesmo tamanho. Eu posso usar uma ferragem bem menor ou até maior. Para prender, eu faço uma base com algum tecido da peça. Vou usar só uma fita métrica, como se fosse uma base de tecido. E eu encaixo o mosquetão. O mosquetão até fica bem mais preso se o engate for menor. Então, se eu não usar a própria alça como base do engate, ele pode ser menor que a largura da alça. Já os mosquetões e o regulador precisam ter a mesma largura da alça como o espaço interno. Vamos falar um pouquinho sobre os mosquetões. Os mosquetões podem ter cores diferentes. Esses são niquelados e esse ouro velho. Esses dois são para a alça de 2 centímetros e esse de 3 centímetros. E os fechos são diferentes. Cada um tem uma abertura diferente. E por isso que eu preciso confirmar se a abertura do mosquetão passa pela largura do engate. Por exemplo, esse é bem mais grosso que esse. O mais fino provavelmente vai entrar em todos os mosquetões sem problemas. Já em relação ao mais grosso, é sempre bom testar antes de costurar a peça. Entrou! Mas com dificuldade. A longo prazo, pode estragar as ferragens. Olha aqui como que fica o engate nas peças. Aqui a base foi feita com o material da própria bolsa, numa largura menor que a alça. Se eu não quiser nenhuma ferragem, eu posso usar só uma argola com o próprio tecido e eu encaixo os mosquetões. Estes são os reguladores que eu tenho. Um tem a haste do meio móvel e a outra é fixa. Eu gosto mais deste com a haste fixa, mas porque eu gosto mais de todo o acabamento da ferragem. Porque os dois modelos são muito bons. Para determinar o comprimento da alça, eu tenho que pensar no uso que eu vou precisar dessa alça. Pessoas mais altas e de tronco maior vão precisar de alças mais compridas. Bolsas muito estreitas ou muito largas também vão acomodar melhor com alças mais longas. Então, fica uma sugestão de 1,30 a 1,70 no máximo de altura, pra ter a sobra da regulagem. O bom é que a alça que tem dois mosquetões pode ser feita no final, depois que a bolsa tá totalmente pronta. Então, fica bem fácil de determinar uma medida posicionando a bolsa no próprio corpo. A alça com o regulador tem que ir de engate a engate e ter mais uma folga de uns 20 cm pro regulador. Então, qual é o jeito mais fácil de montar a alça regulável? Eu vou fazer algumas marcações no avesso da alça, nas pontas, pra ajudar a visualizar bem toda a sequência. Vou marcar com um giz nas duas pontas, pelo avesso. Em qualquer uma das pontas da alça, eu vou passar o regulador da alça. Passo a alça com o direito pra cima. Entro de trás pra frente no regulador. Passo pela haste do meio e saio da frente pra trás. O direito da alça fica na frente do regulador. Como essa alça é de material sintético, eu vou queimar as pontinhas pra ela não desfiar. Dobro a pontinha da alça pro avesso. Vou costurar um retângulo. Como a alça é grossa e tem muitas camadas, eu vou começar costurando num outro retalho de tecido e depois eu vou pra alça. Assim, eu tenho um apoio pra puxar a alça, senão a máquina vai ficar patinando no mesmo lugar e o ponto vai ficar meio feio na parte de baixo. Eu tô usando a linha 60 na parte de cima e 120 na bobina da minha máquina industrial. Então, eu quero costurar com o direito pra cima, pro ponto ficar mais bonito. Mas, se você não quiser, se você acha que vai ficar mais fácil de costurar enxergando a ponta da alça, costure pelo avesso. Ficou assim. Queima as pontinhas de linha. Pela outra ponta, eu coloco um mosquetão. Eu deixo esse mosquetão no direito da alça. Queima a outra ponta pra não desfiar. Passo pelo regulador. Entro de trás pra frente. Passo pela haste do meio. E saio da frente pra trás. Ficou assim. E agora, eu vou fazer o acabamento da outra ponta. Coloco o mosquetão no lado direito da alça. No avesso, eu dobro a pontinha da alça. Vou costurar igualzinho a outra ponta. Ficou assim. Queima as pontinhas de linha. Dá uma conferidinha se tudo ficou certinho aqui no lado direito da alça. E o avesso ficou assim. Confere se o direito da alça fica solto pra poder regular a alça. E a alça ficou pronta. É só prender os mosquetões nas bases da bolsa. Uma opção se você acha difícil costurar, se a sua máquina não costura tantas camadas. Ou mesmo se você quiser adicionar um detalhe à alça. A sugestão é o rebite. Com o rebite, eu posso fazer o acabamento ainda mais perto das ferragens. Porque eu não preciso deixar espaço pro calcador da máquina. Fiz as mesmas dobras que eu já mostrei na alça. A diferença vai ser só na costura. Então, em vez de costurar, eu vou colocar o rebite bem lá no meio da dobra da ponta da alça. Como são várias camadas, eu prefiro usar o furador pra balancim ou vazador. Ao invés do furador manual. Pra não precisar fazer tanta força e o resultado ficar perfeito. Tô usando o furador número 3. Faço o furo na marcação. Vou usar o rebite 3 duplo, de duas cabeças. Porque o acabamento vai aparecer nos dois lados. E na outra ponta, a mesma coisa. E na outra ponta, a mesma coisa. E olha aqui nessa alça, eu coloquei dois rebites número 3 duplo. Pra poder colocar em bolsas maiores, que vão carregar mais peso. Em malas, bolsas maiores, bolsas maternidade, dá ainda pra combinar. Costura perto da dobra e o rebite, pra ficar ainda mais reforçada. Você já conhecia esse jeito de montar a alça regulável? Você já fazia desse jeito? Quais são as suas dicas na hora de fazer a alça? Se você chegou até aqui no vídeo, escreva nos comentários. Dica boa é dica compartilhada, que eu vou saber que você é uma amiguinha real oficial. Veja aí se tá inscrita no canal, se já ativou as notificações. E deixa o seu carinho nos comentários. Se você puder e quiser ajudar o canal a crescer, clique em valeu. Obrigada por assistir Beijocas e até o próximo vídeo.